As ações da companhia brasileira de distribuição aí, Grupo Bom de Açúcar, vem derretendo 30% até o momento aí. Os números aí foram apresentados no vídeo anterior, vou colocar na sequência deste vídeo aqui para quem não viu, porém, no momento aí, a ação estava sendo cotada a R$ 4,27 e agora está aqui nos R$ 2,60, já perdeu 30% este ano. Então, para quem não viu aí ou quer rever a análise do Grupo Bom de Açúcar, eu vou deixar aqui na sequência deste vídeo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da CIA brasileira de distribuição, GPA. Vamos ver aqui os resultados do 4T23, 2023, números fechados, vamos ver aí o progresso da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023, contra o mesmo período 2022, depois alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar então. A receita líquida do 4T22 para o 4T23 subiu 7,3% de R$ 4,901,000 para R$ 5,256,000, um ganho de R$ 355,999,00. Lucro bruto subiu 21,7%, EBITDA ajustado cresceu 71,2% e o prejuízo líquido melhorou 72,5%, passou de menos R$ 1,102,000 para menos R$ 303,000,00, uma melhora de R$ 799,00,00. Margem bruta subiu 3,03 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 2,87 pontos percentuais e a margem líquida melhorou aqui, passou de menos 22,49% para menos 5,76%, uma melhora de 16,72 pontos percentuais. Estamos vendo o progresso aí, né? Receita, redução do prejuízo, vamos ver a base trimestral agora. A receita líquida passou de R$ 4,742,000 para R$ 5,256,000, um avanço de 10,9% ou R$ 514,999,00, muito bom. Lucro bruto subiu 13,2%, EBITDA ajustado recuou 64,5% e o prejuízo líquido melhorou aqui, melhorou 76,6%, passou de menos R$ 1,295,00, para menos 303,000, uma melhora de R$ 992,000, muito boa, estamos realmente vendo o progresso também aqui na base trimestral. Margem bruta subiu 0,53 ponto percentual, margem EBITDA ajustado recuou 16,29 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 27,31% para menos 5,76%, uma melhora de 21,55 pontos percentuais. Bom, estamos vendo progressos, vamos ver aqui então agora de janeiro a dezembro de 2023, mesmo período 2022. A receita líquida subiu 11,1%, passando de 17,321,000 para 19,249,000, um avanço de 1,928,000, o lucro bruto melhorou 12%, passou de 4,302,000 para 4,816,000, um avanço de 514,999, 515,000 arredondando. Lucro operacional passou de um prejuízo aqui de 565,000 para um lucro de 676,999, muito bom. O EBITDA ajustado passou de 897,000 para 2,000, um avanço de 125,4%. E o lucro líquido, no caso o prejuízo aqui, passou de um prejuízo de 172,000 para um prejuízo de 2,271,000 em 2023. Vamos ver na DRE resumida como é que nós chegamos neste resultado aí, sendo que houve aumento de receita aqui em 2023. Por que teve mais prejuízo? Vamos chegar lá. A margem bruta subiu 0,19 ponto percentual, a margem operacional subiu 6,78 pontos percentuais, margem EBITDA ajustada subiu 5,33 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 0,99% para menos 11,8%. Bom, estamos vendo o progresso aí na parte operacional, né? Receita subiu, lucro bruto aqui, lucro operacional. Vamos entender então por que que teve prejuízo aqui. Mas antes vamos ver aqui alguns indicadores e outros números também. Lucro por ação últimos 12 meses, no caso prejuízo, menos R$ 8,41. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,27. Pele 12 meses negativa em função do prejuízo, menos 0,51. PVP 0,24, valor patrimonial por ação R$ 17,46, ou seja, está bem descontado aqui. Estamos pagando R$ 4,27 por uma ação que vale R$ 17,46. Está um desconto aqui de menos 75,5%. PVP aqui, abaixo de 1, indica desconto, está bem descontada. Lembrando aí que sempre que uma ação está bem descontada, temos que entender os motivos. Não é porque está descontado que a gente vai sair comprando, né? Temos que entender aí o que está acontecendo. Lucro líquido últimos 12 meses, no caso prejuízo, R$ 2,271.000, aqui negativo prejuízo, com patrimônio líquido de R$ 4,716.000, então estamos com um retorno aqui sobre o patrimônio líquido negativo, menos 48,1% em função novamente aí dos prejuízos. Capital social realizado, não teve alteração 3T23 para o 4T23, número de ações permaneceu o mesmo, valor de mercado 1B, R$ 153.000, dividendo nos últimos 12 meses 0%, o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 169.000, e a empresa possui um prejuízo acumulado aqui de R$ 2,443.000, ok? Estamos vendo aí que está com desconto, resultado aqui negativo, 2023 está melhorando, né? Estamos vendo progresso aqui na parte operacional, ok? Porém, não podemos ignorar o fato aí que tem um prejuízo aqui acumulado, e a empresa ainda não está dando lucro, né? Estamos todos na torcida pelo progresso, porém, temos que entender e interpretar os números. Vamos ver aqui a alavancagem, considerando aqui a dívida líquida de R$ 2.185.000, com o EBITDA ajustado últimos 12 meses GPA Brasil, aqui a dívida líquida incluído recebíveis, cartão de crédito não antecipados, ok? Neste cenário aqui, a alavancagem está em 1,7 aqui, ó, EBITDA somente GPA Brasil, últimos 12 meses, R$ 1.305.000, então a alavancagem mede aqui, R$ 1.7.000. Considerando aqui dívida líquida R$ 2.303.000, não incluindo aí os cartões de créditos recebíveis, e o EBITDA ajustado aí, consolidado de R$ 2.000.000, estamos com a alavancagem aqui em 1,1, dívida líquida pelo EBITDA ajustado últimos 12 meses. Pelo patrimônio líquido está em 48%, R$ 49.000 arredondando o dívida líquida R$ 2.303.000, com o patrimônio líquido de R$ 4.716.000. A alavancagem média, tanto pelo patrimônio líquido quanto pelo EBITDA. Vamos ver então a DRE resumida aqui para entender o que houve ali com o lucro. 2022 para 2023, a receita cresceu 11,1%. Os custos subiram 10,9% de menos R$ 13.000.000 para menos R$ 14.000.000, R$ 432.000.000. Um aumento de menos R$ 1.000.000, R$ 413.000.000. Lucro bruto subiu 12% de R$ 4.000.000, R$ 3.000.000 para R$ 4.000.000, R$ 816.000.000. Um aumento de R$ 514.999.000, R$ 515.000.000 e novamente arredondando. As despesas vendas gerais administrativas subiram 11,6% e houve uma redução aqui em outras despesas receitas operacionais. Menos 9,9%. Equivalência patrimonial, tivemos aqui um ganho em 2023, passou aqui em 2022 de menos R$ 205.000.000 para R$ 768.000.000 em 2023. Com isso, o lucro operacional aqui passou de um prejuízo de menos R$ 565.000.000 para um lucro de R$ 677.000.000 aqui, arredondando. É importante observar aqui que tivemos este lucro operacional positivo em 2023 em função do ganho na equivalência patrimonial. Então, se nós tirarmos aqui a equivalência patrimonial 2022 e 2023, nós fechamos com prejuízo operacional. Porém, ainda assim, observamos uma melhora aqui de menos R$ 360.000.000 para menos R$ 91.000.000.000 em função do ganho de receita. Então, é importante observar que houve aumento de receita, porém, os custos também aumentaram e as despesas também aumentaram. E o ganho aqui em outras despesas receitas operacionais não foram mais suficientes para trazer um resultado positivo aí sem a equivalência patrimonial. Novamente aqui, ok? Porém, estamos observando o progresso. Resultado financeiro líquido passou de menos R$ 750.000.000 para menos R$ 1.000.000.000.000.000 para menos R$ 332.000.000.000 aqui em 2023. uma melhora de 74,8% ou R$ 983 mil, aqui arredondando, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui, operações continuadas 2022, um prejuízo de R$ 861 mil e 2023, um lucro de R$ 86 mil, arredondando. E aqui, já nas operações descontinuadas, 2022, R$ 857 mil, em 2023, um prejuízo de R$ 2.220 mil. Lucro líquido consolidado 2022, menos R$ 4 mil, 2023, menos R$ 2 bil, R$ 134 mil. Atribuído aos sócios controladores, passou aqui, 2022, de um prejuízo de R$ 172 mil para menos R$ 2 bil, R$ 271 mil, aqui em 2023, novamente observando aqui, o prejuízo das operações descontinuadas, ok? Então, observando aí as operações continuadas, estamos observando o progresso, né? Vamos observar aqui, a variação do valor das ações, somente este ano aqui, ok? 2024, porque são muitas emoções aí, né? Grupo Pão de Açúcar, muitas reestruturações, então vamos pôr o fome aqui somente no presente, ok? As ações começaram o ano 2024, valendo R$ 4,19, com base na cotação aqui, R$ 4,27, equivale a um ganho de R$ 0,08 por ação, ou 1,9%. Estamos observando aqui, movimentos recentes, não tem feito muito progresso aqui, né? Observando aqui, a partir de agosto de 2023, finalzinho de agosto aqui, comecinho de setembro, as ações estão com uma desvalorização aí, né? Após as reestruturações mais recentes. Vamos ver aí, então, qual vai ser a reação do mercado. Estamos vendo progressos, né? Porém, não podemos esquecer aí que ainda tem muitos desafios pela frente. O segmento também é um segmento bastante complicado, né? Vamos ver aqui, então, como foi a passagem do 4T22 para 1T23. A receita caiu aqui, ó, 8,3% de R$ 4,901,000 para R$ 4,496,000. E houve aqui melhora do prejuízo. Do 1T23 para o 2T23, houve ganho de receita 5,8%, porém, o prejuízo aumentou 71,4% de menos R$ 248,000 para menos R$ 4,25,000. E a receita passou de R$ 4,496,000 para R$ 4,754,000. 2T23 para o 3T23, houve aqui uma leve queda de receita, menos 0,3% de R$ 4,754 para R$ 4,742. E o prejuízo aqui passou de menos R$ 4,25,000 para menos R$ 1,295,000. E aqui já observamos, 3T23 para o 4T23, ganho de receita 10,9%, e o prejuízo aí uma melhora também, né? Então, estamos vendo pontos aí bastante positivos na questão da receita, ganho de receita é um ponto bastante positivo, e a redução aí no prejuízo. Porém, novamente lembrando que ainda há muitos desafios pela frente, e um prejuízo acumulado, ok? Bom, é isso que tem prazer em relação à empresa. Desejo muita boa sorte para você, boa sorte ao GPA, boa sorte, sucesso para todos e até a próxima!